O torneio de tênis de Ticta está começando outro semana de alunos na Aruba Racket Club. Aissel Paulina tem bastido esse trem extra duro para o torneio de Ticta. Aissel está sentindo pressão já que a Anja passa a ganhar a categoria de Esquadra Anja. Mas a Anja está com a categoria U18, que está contando com muito bom adornar que está bem do exterior. Aissel eu tenho um trem de Hove Trenpão, não estou com o trem de um ou dois para mim. Eu tenho um trem de Hove Trenpão para mim, porque eu vou jogar bom e ganar um par de beijas. Você está preparando? Você está preparando bastante tempo? Sim, eu tenho dor com a Anja. Eu acabo com muita jogando para o 18, então eu comecei o trem duro, porque o 18 é muito mais duro que o 24, mas eu comecei o trem duro quando eu fui trempando. Eu vou para o trem de Hove Trenpão. É o trem do trem também, e como Cleio e Cleio, você é mais relis? Para um ritmo? Sim, eu tenho um trem de Hove Trenpão e�� droit de Hove Trenpão. Sim, eu tenho um trem de Hove Trenpão mais condições. Você tem que dizer, tem esse trem de Hove Trenpão. Sim, basta, eu tenho, tem sim. Faltam trem de Hove Trenpão. Eu tenho que fazer um bom trabalho aqui, mas sim que sim. E por que coronou com o Bo18 que é o título de tista, não? Sim, dê-me, eu fiz um primeiro turno de ITF, então, eu tenho que conseguir algo para o Bo18. Aí se trajo o perigo para o footwork e condição. Maggi estava treinando há três semanas a bom ritmo, e assim que confiou nela, ela já anteriormente o havia ganado, assim que se joga bem, tem muitas chances, não? E a prática foi bem, variante do jogo? Sim, sobretudo a movilidade de pernas, necessita muito retornar ao meio, vos habrás visto nos peloteos, a llevo, a traigo, a abro na cancha. Ela tem bom contacto com a pelota, mas tem que trabalhar a movilidade. Condição, como o veu? E condição, tem que melhorar a condição também. Sim, para jogar a um nível alto, bom, sim. E nesses dias que faz calor e se joga às 12h ou às 1h da tarde, tem que estar listo, não? Todo o ano é carnaval. Acá tem que correr todos os dias o sol e nada. Ela é sarubiana e está acostumbrada ao sol, assim que tem que estar bem adaptada a isso. E se tem confiança que vai ganhar. Sim, sim, eu tenho confiança. Tem muito bom tenis, ela é um contacto com a pelota, bom. Mas, bom, nunca se pega no lugar, sempre tem que correr, e isso é o que ela tem que melhorar e o estamos melhorando. Como vai a Argentina na 8ª final? E ganou todos os partidos. Fugou mal e ganou. É um exito também na Aysel do torneio de Tirson. Tá fácil, fez 14, vai jogar boas 18 anos, mas ela preparou duro e tomou a turco, não é sério. E Ronny, turco, está ok? O que está mudando com o LeBron, está pegando bolsa com o seu amigo? Sim, é um exito, é um exito. É um exito, é um exito, não é um exito para o nosso papo de basquete da temporada, mas há um exito especulação com a brota de L.A. Laker, agora é uma brota de Bulls. E essa aqui na Anteia está muito trempando. A gente tem feito um lugar ayer, vamos aqui que a turco vai sozôter, mas o nosso exito não, está ficando com a fiebre mundial. Sim, claro que sim, por favor, que não, at least. Sim, sim, porque não é um exito para o meu irmão. Ah, eu vou ficar muito feliz.